Fala aí galera, firme! Galera, hoje nós vamos ir no córrego do Jacu Vocês vão conhecer o Sr. Cibidi Ele é um dos criadores de porcos caipira mais velhos aqui da região Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de porcos E a qualidade de porco caipira que ele tem Se você já está gostando do nosso conteúdo, se inscreve, ativa o sininho Deixa aquele forte like para estar fortificando ainda mais o nosso canal Muito obrigado e vamos ouvir! Fala aí galera, beleza pura, sem mistura? Galera, hoje nós estamos aqui no córrego do Jacu Nós vamos visitar aqui o nosso amigo Cibidi Ele é um dos criadores mais velhos de porco aqui na nossa região Né Cibidi, tem quantos anos que você recria porco? Tem 50 ou mais Aí tem mais de 50 anos que recria porco E nós vamos mostrar para vocês a recriação de porco dele Vamos mostrar lá Cibidi? Vou mostrar, vou mostrar Vocês vão ver que criação de porco caipira top Olha aqui Se eu quiser, eu vou fazer um piatão de porco grande, se Deus quiser É Vai aumentar Olha aqui porco Esse porco está com quanto tempo? Dois anos de vida Esse aqui é o reprodutor seu Esse é o principal, né? O principal reprodutor Olha aqui, galera Olha aí, você vai ficar impressionado Olha o tamanho disso aqui Que que é isso, Cibidi? Está bonito esse ver, viu? Esse Bidinho, esse aí está com uns quantos quilos mais ou menos? Tem que ir, pode dar 300 quilos Dá 300 quilos, não dá? Olha aí, galera Não está aguentando nem andar direito nesse Bidinho Não tem que ir, não tem que ir para ele levantar Não tem que ir para ele levantar E não sei o que, não sei o que E passa muito de 300 quilos? Tipo assim Mas é compensativo? É compensativo É, você pode deixar chegando uns quantos quilos mais ou menos? Um pouco chega a 400 quilos 400 quilos, Cibidi? Não, está nação, vai a 400 quilos Se você está adulto, esse aí eu estou transferindo com um ano de vida Quer dizer, um pouco novo, está com um ano e meio de vida só Um ano e meio de vida e desse jeito? Um ano e meio de vida, exatamente Agora, se você deixar ficar caçado aí depois de adulto, em perso Aí eu chego a 400 quilos de peso Eu já enganei um pouco com 400 quilos de peso 21 anos passado aí ele deu 400 quilos de peso Mas eu já castrei um caçado com 3 anos Já castrei um aqui com 6 anos de vida Ele deu 24 arrumas de peso Que isso? Esse pouco está pesado, tá Mas ele engana mais ainda Se você tratar, ele vai, vai deixar ele na roça Ó, só está querendo deitar Eu não aguento, eu não aguento o peso, é não Ó, até para deitar é difícil, né, Cibidi? É para deitar, ele tem que andar devagar, ele machuca Aham, ó Eu tenho que saber deitar Porque se ele deitar mal, depois ele levanta também Ele não consegue levantar Verdade Porque a musculatura dele é pouca por peso Ah, tá Para fazer um tipo de peso Você vê um bolho, por exemplo, para trazer um estilo líquido Ele tem que dar 600 quilos de peso 600 quilos de peso 600 quilos de peso A carcaça de um bolho é muito maior É maior Forte, né? E o povo é que a carcaça dele é pequena, é fraca Verdade Mas eu vou deixar ele para o cibidi Ô, Cibidi, então no caso Se capar ele novinho Aí já é mais difícil para ele dar 400 quilos Como você falou Tem que capar e já velha É, porque ele engorda Ele engordar, ele Deixa eu ver um pão comer aqui Beleza, pode pegar lá Fui lá pegar uma comida lá para dar para eles Aí para vocês verem Só bicho fino, ó Puxa, tá parecendo uma bola aí para você ver Essa daqui me parece que está para criar Ouvindo chegar aqui vai falar direitinho para nós Só coisa boa, pessoal Tem mais de 50 anos que ele recria porco É dizer que ele tem 74 anos É dizer que desde quando ele nasceu Ele já mexe com o pai dele, já mexia A avó demixia Só recria porco caipira também Aqui na nossa região É um dos mais, um criador mais velho aqui de porco Caipira Se perguntar por cibidia aqui Todo mundo conhece Se você quiser adquirir da genética Ele vende filhote, hein Vende já capado Ele vende Tem umas porcas para criar aí Tem outras porcas para criar Vende para reprodutor Tem uns bichos bons demais E isso aqui dá gordura, pessoal Cê tá doido Há uns 10 meses ou menos eu comprei um leitãozinho dele E nós recriou ele lá em casa Tem uns 10 meses que nós já matou ele, na verdade, né Cê tá doido Tanto de gordura que isso aqui dá Aqui Isso aqui é gordura Essa genética dele É ideal, viu Gordura demais Ó Esse bicho já tá Ó Tá bonito se ver, hein Esse bicho Que que é isso, rapaz A saúde total, bicho, tá Saúde demais Aqui, qual Cê joga fubá mesmo, normal ou não? É fubá comum Eles falam que fubá não engorda pouco Engorda, cê bicho Engorda, engorda E esse é o que você tá vendo lá Aquilo ali é só no fubá? Só fubá Que isso, cê bicho Nenhuma Nenhuma Um por cento natural Natural Não tem sal mineral Não tem sódio Não tem concentrado Nada 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 Que isso, rapaz Isso que eu gosto do povo É um animal natural A gente faz mal Despece a mim Aham Come qualquer coisa, né Come Batata, mandioca, enhama, mamão, abóbora Tudo, né Tudo, como que Garapa de cana Você chegou e tava com a perlação Lá, gente Ah Vou plantar uma cana pra tratar dele O irmão meu engordava com uma puta garapa de cana Garapa de cana engorda porro, então? Engorda, engorda Que isso, rapaz É o bom do porco caipira Igual cê falou Qualquer trem que cê se dá pra ele Eu tô em experiência nem agora Ah 54 papai pôs duas Em casa não tinha ninguém Ah É um rádio Pela vida, eu gostei das coisas da roça Aham Aí, aos domingos, que o programa rural Na Rádio Curitiba do Paraná Aí, os agrônomos apresentavam Ah Aí, apresentavam o meu parceiro Dois fazendeiros E foi feito várias vezes Ah Um cem pô Um com um pouco branco E o outro com um pouco os poucos caipiros Caipiros Tratando os dois Um tratando, bem tratado Porque é que o agrônomo acompanhando E eu também acompanhando Aham Quando vendeu Foi uns seis vezes embora Aí, eles foram Aí, foi uma entrevista certa Que ele tava fazendo teste Aí, a matéria tava fazendo teste Fazendo teste Pra ver quem dava uma vida O rapaz dos poucos, o branco Sobrou vinte por cento aí de mim Quando chegou no fazendeiro da roça Os agrônomos apresentavam Ele falou E eu, sobrou cento cento Aí, assustou os agrônomos Pra mim Aham Por quê? O bravo Porque esse é o bom O senhor quer O senhor quer Aham Eu não comprei os poucos Eu não comprei o trato Os poucos criados aqui na fazenda E o comer que eles comeu Produziu aqui na fazenda Então, sobrou cento cento mil E o rapaz que comprou os poucos Comprou tudo Comprou tudo Trato Que isso? E por dizer Eu não esqueço disso Eu comprei esse negócio Até no fim Que eu queria ver o resultado Aham Do porco caipira É, o cara tem O dele sobrou cento cento Aí os agrônomos perguntam Mas por quê? Ele falou Os poucos criados aqui Ficou comendo O que eles comeu Produziu aqui Eu não comprei nada 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 O outro comprou tudo Os poucos comprou Tudo Sobrou vinte por cento Eu já criei porco branco Ali onde é o Paulo Tereiro E o Mourinho Aham Eu guardei cinquenta porco Sobrou nada Sobrou isso aqui É mesmo Do jeito que o rapaz Mandou tratar Só o rapaz Esqueceu novecentas gramas Por dia cada um Novecentas gramas Mas sobrou isso aqui Só um gás Então eu não comprei Você faz a propaganda aqui A gente não deixa de ver nada Aham Porque isso O porco branco também Não pode dar qualquer coisa Não, não Se você não der ele comer Ele o que ele quer Não vai Ele morre um outro Ele engorda Ele não cresce O que é isso? E esse aí O porco que você dá Qualquer coisa que der Se joga batatas Toma, se joga canha Chupa, se joga batata Ele come Se joga canhão Ele come Se joga abóbora Ele come Tudo, né? Ele é caipira Ele é natural Verdade Não tem nada de agrotóxido Nada de agrotóxido No corpo No corpo No corpo No corpo Verdade Verdade Ele cresce Ele cresce a poder de agrotóxido Armônio 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 Aquilo argônio Quando você vê uma menina Com 12 Ela é moça Por que que ela é moça? Armônio que ela come Galinha de grecia Porco de grecia O ovo O ovo da galinha Um dia desse Eu dou o veterinário Espeitando O ovo da galinha Branca É armônio Puro Puro Porque a galinha tem que botar Todo dia 10 meses Certo Só bota Poder de remédio Se você der Para fumar por lá Não bota 30 dias Nada não Você pode comprar Se der um exemplo O rapaz do trabalho Tem 100 galinhas Aham Não está bem tratado Não tem 10 galinhas Botando O que é isso? Se você tratar direito Se você for 100 Bota 100 Todo dia Bota 6 leis de dinheiro Direto Mas é poder de armônio Armônio Se você não der aquele armônio Para as mulheres Também não botam Não bota E assim também é o leitão branco O leitão branco Se for bom Ele cresce um tiro Pudido Não tem que ser Um rapaz Se não for você Ele é o que ele Aham Não deixa não E o fubá do preço que está Bem caro Bem caro Pois é Mas em todos os casos O fubá É natural Não faz mal Não estou falando Tipo assim O fubá E as outras coisas Também né Tem que comprar Tudo Eu já vendia Postada 75 de feio Aham Branco Os 70 dias de vida Deu 65 Pedi para um amigo Meu Ele já começou a matar Ele acabou de matar Com o sangue Arroba rapidinho Mas ele ficava com o bem Ração das milhotes Associação das milhotes E faz uma ração Até hoje Chama banco Hoje Você dá um leitãozinho novo Você vê ele cresce assim Ele cresce igual uma boba nova Uma boba Cresce igual uma boba Mas ele tem um carbono puro Puro, puro A saúde da gente não é bom Nada É igual uma vaca leiteira Hoje tem vaca leiteira Sem tiro de leite por dia É um absurdo Uma vaca sem tiro de leite por dia Verdade Porém ela não presta Ela não vive Sua vaca dessa Ela não vive Se morre na boca O remédio Ela dá aquele leite É poder de remédio Aí acaba com a saúde dela Ela morra rapidinho Rapidinho Que é isso? Ô Cibir E como é que você vende aqui? É o quilo? Como é que é? Quilo é 20 reais o quilo 20 reais o quilo que você vende? Aí você vende leitãozinho É É Reprodutor Você vende Capado já? Tudo é 20 reais De um dia desse mínimo Por assim mesmo O senhor presta aqui Tá errado Nem tá lá hoje Porque aqui é porco Aqui é porco Daqui também é porco Por assim mesmo Só mesmo É É Porque hoje No Natal Agora não sei se você viu Se você viu falar Tem dois caminhões Que ganhavam do Varadá Além da piedade Vendei em casa Vendeu o pernil do porco Desossado Vendeu o novo A nove reais o quilo Sete reais o quilo Mas é cara congelada É cara de pôr O menino encontrou outro Depois ele encontrou Depois ele achava Que isso É barato Verdade É barato Infelizmente É porco ali Não é pão É verdade Foi barato Você pode saber Que é O barato Você pode saber Que não presta Você fica um porquinho Desse aqui Esse dá uns quantos quilo Esse porquinho Esse mesmo Que você bateu nele Dá não dá Dá Se tiver fritando ele Que cheio Que cheio Que cheio Que cheio Deu Olha a costeira Verdade Um pouco branco Não cheio É um pouco branco É uma tristeza Aquele ali É o segundo reprodutor seu Aquele outro lá É Eu estou fazendo dois leixinhos Que o irmão dele fica melhor do que ele Ah tá Aí você vai capar ele Não Amanhã agora não Ah você vai usar ele aí Que ainda né Os irmão dele lá É mais novo Essas duas então estão aumentadas Essas daqui Essa daqui Estão aumentadas Aqui dele Até que ele também é bom Não é bom não Mas ele não tem outro Aham Que é pequeno né Mas aí nasceu os outros Tá lá em cima Lá é bom Tá lá Lá está nesse direitinho Tá crescendo Crescendo Tá bonito demais Aqui tá com quantos Tá com quantos pô É esse lugar aqui Esse aqui tem Três, seis, oito, dez, doze E três aqui Três aqui né É Três aqui Então eu vou Comprar um reprodutor Da mesma raça Qual que é essa raça aqui Isso é o carucho Carucho O carucho Quer dizer Esse Então é o possível Esse aqui não tem Não tem o possível Mas tem o possível Eu ganhei um pouco Reprodutor Aham Bom, bom, bom Do céu morrendo De jeito Mas isso tudo é herança dele Tudo é herança dele É Aí eles engordam muito Engordam muito Orelha de colher Você fala Esses aí Essas são as orelhas Estreitas Você fala as orelhas Orelhas de colher Outros falam a coroa Isso engorda doideira Papai comprou um pouco Desse ocasião Chegou em casa Foi gostar do meu amor Mamãe trouxe um pouco aleijado Isso é um bobo Comprou um pouco aleijado Como era muito ruim Papai não Marinha Aquilo é um pouco Orelha de colher Mamãe tomado Aí ela reprodutora Eu mento Uma porra Caramba Nasceu Vem cá Meu filho Você vê Nasceu Com orelha Estreitinha Também E a raça Engorda A raça Engorda demais Engorda demais Da conta Mesmo Me fala um pouquinho Também sobre Que nem eles Não tem pilo Não Uma vez Você estava falando Com mim Que o porco Que tem muito pilo Ele não é muito Bom para engordar Não Engordar Engorda A porra Tempelagem alta Ele engorda Se ele for que é pilo Se for que é pilo Porque o porco de granja Todos eles têm pilo Todos eles têm pilo Agora O ruim do porco de pilo É que o couro é grosso É ruim para limpar Demais da conta Ah Tá Então é isso Gasta um pouco Para limpar Isso aqui Se esteja uma água Se é pequeno E passa a mão Poxa Sai tudo Sai tudo Aí pessoal Fininho Fininho Tá dando paveta Parece que você é tipo uma pele Uma pelinha Fininho Fininho Aí Quem gosta de comer torreiro Eu fui até que gosta de torreiro É né Muito bom E aquele do couro grosso O torreiro Ele é ruim para limpar Ruim para limpar Pareceu um pouco A malice Pareceu um pouco Prato Aí o rapaz Que trabalha Com esse menino O irmão Fumou uns fogo lá E tá tendo uma aceitação Muito grande Ah É que é Já valeu Eu vou comprar Ele passou Parou o carro E chamou para ver Ele não gostei Tudo bem No dia que ele trouxe Ele Comprou quatro Ele mandou Uma porta minha Pariu Naquele dia Pariu Ele levou os negros Para lá Ficou para lá Ficou para lá O leitão Foi um leitão Muito crescido No meio Apesar de que ele namorou Mais de 60 dias Ficou para lá Peser esse leitão Ele não tinha balançado 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 Ele falou João Ele colocou em mão de nó Peser esse leitão Ele não tinha balançado Ele não tinha balançado Ele não tinha balançado Não sai de jeito nenhum Eu não gostei daquilo Eu não quero esse trem não O negócio que é bom Eu não sei o que cresça Eu não tenho que desenvolve Então é o seguinte Qualquer irmão Bão Raçador Do jeito que ele gosta E coisa comum Você acha em tudo Todo lugar Verdade É isso Vem pessoal de longe Para buscar porco aqui Não vem comprar porco seu Nó É isso mesmo Eu subi dois poucos 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 Eu dei um leitão Eu parou de mão açúcar Mão açúcar O pessoal de lá Vem aqui ver pô Chegou aí um cara legal Trouxe umas galinhas Vindo para mim também Ele me prendeu a leitão Ele mostrou aqui Para me mostrar ela Ela parou 15 leitões Escapou 12 Mas ela ficou grande Rapaz Com aquela leitão Ela falou assim Essa porra Se ela tivesse criado 60 leitões Ele dava para ir comer Eu falei E aí Não vou arrumar Nenhum para os outros Depois que eu rendesse Eu arrumo Antes de render Eu não arrumo não Seguem que ele pôs na caminhoneta Lá no morro E trouxe aqui para cruzar Arrumou um cachaço Grande, grande, grande Dessa mesma raça aí É É da mesma raça Exatamente Aí cruzou Ele levou para agora Eu vou tirar dois cachaços Para mim Eu vou tirar dez matrizes Que arrumamos Aí eu vou arrumar Mas no momento Se você for arrumar Se arruma depois Se larga Não vou arrumar Surtir Porco grande Lá é de grande Todo mundo É pouco de ganhar Ah, porco Fui lá Deu uns capazes Com dez arrumas Falei Não, o porco caipira Bão Ele dá vinte arrumas O papai não contou muito Porque ele vendeu muito Capazes de vinte arrumas Sempre falou Não, o porco de vinte Eles não contaram Qualquer Deu um capazes No canativo Só cobre ele Dentro do carro De boi Era canastão Ficou o padrinho De casamento Deu olho no porco O porco cresceu Aí quiseram Que um dia o porco Matou um boi De padrinho O porco estava deitado No terreiro Dentro do porco Sai de banda Que isso Ele não morde Não sei não O porco mais Ele bate de banda Mas é que ele bateu Que morreu até no muro É, né E o porco estava Deitado Soltou a veia de boi Aqui Que isso Soltou o fio Aí dizem que o papai dele Era muito rígido Fazer uma da outra Era perto Aham Dizem que o meu pai Dizem que o senhor Uma notícia ruim Meu porco matou o boi Aí dizem que ele Fizia Ficou o deitado Dizem que meu boi Não gastava Só o chuve Ele gastava A caixa até Aham Chegou lá E o boi Falei vai lá Chama o José Para tirar o bico Para dar tanto Para comer Eu disse Meu pai Nós vamos semana que vem Andar Eu sou um porco do outro Ele pegou Eu disse O peço que eu vou te cobrar Você não vai gostar O peço que eu vou te cobrar Eu disse Eu não quero ver Se o porco se encaparar Eu disse A mãe dizia Que aquilo do Eu me capo Deixe o tamanho Gigante Ganhado Ficou assim Não vou te desobedecer O pai Acabou 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 Meu filho Eu liguei no canaço Só cobre ele No carro de boi Ele não virava Só cobre ele No carro de boi Eu deu 28 arroba Meu filho Pouco no padrinho Ele deu Setador Era canastrão Aí disse Que ele deu muito O filho dele Com os outros O pai dele Dizia que deu O pai dele Dois poucos Me olhou a porcada Fez uma porcada Bonita Que o pai dele Que meu avô A paz ainda é em pé Que está lá até hoje Ah Porém não é da família Mas está lá até hoje Dividimos o nosso vídeo Em duas partes Vou estar deixando o link Aqui nos comentários Da segunda parte Do nosso vídeo Não perca Que tem um conteúdo Muito bacana Para vocês E se você está gostando Do nosso conteúdo Se inscreve Ativa o sininho Deixa aquele forte like Para estar fortificando Ainda mais o nosso canal